Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast, para enviar perguntas via áudio ou texto para o WhatsApp 61981170005. Vamos lá, como sempre, sem mais delongas, a primeira pergunta. Bom dia, professor. Aqui quem fala é a Gabriela do Carmo, de Divinópolis, Minas Gerais. Eu gostaria de saber o motivo pelo qual os preços de uma ação ainda são influenciados pela empresa no mercado secundário. E se esse dinheiro não está sob controle da empresa, o que faz essa mudança? Muito obrigada. Bem, vamos lá. Gabriela, de Divinópolis. Essa é uma dúvida bastante comum, né? Na verdade, essa dúvida tem várias faces. A primeira face é que as pessoas acreditam que no mercado secundário, quando ele compra uma ação, esse dinheiro estaria indo para a empresa e não está. Então, eu vou fazer essa introdução para responder aqui a dúvida da Gabriela. Quando a empresa abre o seu capital, faz o IPO, que é a oferta inicial de ações, ela está querendo captar dinheiro. Então, quando ela faz esse processo, ela está fazendo isso no mercado primário. Então, se você entrou no IPO, comprou aquela ação da empresa no IPO, aquele dinheiro está indo para o caixa da empresa. No momento seguinte, você vai negociar essa ação no mercado secundário. Ambos os mercados, eles são feitos lá na Bolsa de Valores, na nossa atual B3, tá? Antiga Bovespa, né? Então, você bate o martelo, né? Aquela ceninha que você vê batendo o martelo, abriu o capital da empresa, sai lá na primeira negociação e depois já está tudo no mercado secundário. E aí, as pessoas têm essa dúvida quando estão comprando as ações na Bolsa, achando que esse dinheiro está indo para a empresa e não está. E aí, acho que a dúvida da Gabriela é justamente o inverso, né? Se esse dinheiro não está indo para a empresa, quando você compra no mercado secundário, por que a empresa influencia o preço da ação? Por um simples motivo. Você, quando compra a ação para ser sócio daquela empresa, está comprando no mercado secundário, na Bolsa. E, provavelmente, sua contraparte é um outro investidor. Então, quando você compra essa ação, na realidade, seu dinheiro está indo para esse outro investidor e você está recebendo a ação. Só que aquela ação é um ativo financeiro. O que é o lastro daquele ativo financeiro? A ação, em teoria, é a menor fração do capital de uma empresa. Então, você está comprando um pedaço da empresa e você passou a ser sócio dela. Qual é o valor dessa ação? É o que a empresa vai gerar de crescimento, de lucro, não é isso? Tanto que, para você encontrar o valor da ação, você faz aquela continha, que a gente já fala sempre aqui no canal, aqui no podcast, que você vai projetar o crescimento da empresa, projetar o fluxo de caixa futuro dessa empresa, quanto ela vai gerar de lucro, que a gente chama de geração de caixa, vai trazer a valor presente pelo risco e aí você vai encontrar, teoricamente, o valor da ação. Então, sei lá, você fez a conta, projetou que a empresa vai crescer 10%, vai crescer 15%, fez todos os seus cálculos, trouxe a valor presente pelo risco dela e você chegou à conclusão que a empresa vale X reais e, por isso, cada ação dela tem que valer, sei lá, 10 reais. Então, o preço da ação, 10 reais, ela está sendo influenciada pelo que a empresa tem potencial de entregar de resultado. Por isso que as ações, elas oscilam. Muito no curto prazo, é um movimento de muito mais ali operações especulativas. A pessoa compra e acha que vai subir, aí compra para vender depois, e aí não sobe, cai, ela perde dinheiro. Então, esse movimento de curto prazo é sempre feito dessa forma. Mas os investidores que estão comprando essa ação, eles estão de olho aqui, na entrega desse resultado. Se a empresa entregar aquele resultado que o mercado espera, a tendência é que essa ação vá se valorizando. Não é isso? Se ela estiver sempre surpreendendo positivamente, essa ação vai caminhar aí um caminho de, sempre de uma alta no seu valor, no seu preço. A empresa divulga um resultado, ou ela, sei lá, troca os executivos, ou ela lança um novo produto, ela sempre está dando sinais para o mercado, se ela está bem, se ela está estável, se ela está em crescimento, ou se ela está ruim. E todos esses sinais que a empresa dá para o mercado influenciam no preço da ação, tá, Gabriela? Então, na realidade, essa influência é nesse sentido. A empresa está lá, os sócios dela são todos os detentores de ações, e eles estão de olho no que a empresa está fazendo. Então, a empresa influencia o mercado secundário? Sim, porque ela é o lastro daquelas ações dela que estão listadas na bolsa, tá? Então, a lógica é essa, tá, Gabriela? Então, a empresa influencia o preço da ação no mercado secundário? Sim, influencia. Esse dinheiro que está sendo no mercado secundário está indo para a empresa? Não. Mercado secundário, mercado secundário. O da empresa foi lá no mercado primário, tá? Então, já que esse dinheiro não está indo para a empresa, que foi, acho que, a sua dúvida, né? Ela não tem influência sobre esse dinheiro, não tem controle sobre esse dinheiro que está no mercado secundário, por que ela influencia o preço da ação? Justamente por isso, porque o preço da ação tem que refletir a entrega de caixa que a empresa está prometendo, ou que o mercado projetou. Essa empresa vai crescer, projetou, deu lá o achar o valor da ação, compraram esperando aquele resultado. Se a empresa entregar um resultado muito maior, ou der sinais, né, que vai entregar um resultado muito maior, a tendência é que essa ação se valorize. Então, o preço da ação está sendo, sempre sendo influenciado pela empresa. Tá ok? Essa é a lógica, Gabriela. Espero ter respondido. Na realidade, vieram bastante perguntas parecidas com a sua, né? Eu acho que, de repente, essa pergunta deve ter caído em alguma prova aí, em algum concurso, ou alguma certificação. Tá ok? Vamos lá para a segunda pergunta? Bom dia, professor Cobori. Meu nome é Guilherme, sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Sou aluno do seu curso, Segredos da Independência, o qual estou muito feliz de estar participando, graças ao excelente conteúdo passado pelo senhor. Tenho duas dúvidas relacionadas a títulos públicos. A primeira delas é se a variação, a mercado dos títulos prefixados, se essa variação ocorre com qualquer alteração da taxa de juros, que é normal ao longo do tempo, ou se ela ocorre com as alterações da taxa de juros que sejam imprevistas, que não estejam na curva prevista pelo mercado de quando o título foi lançado. A segunda dúvida, professor, é caso eu tenha uma análise, uma previsão da situação do país pessimista, se eu posso esperar uma redução inesperada nessa taxa de juros, de forma que talvez seja uma boa estratégia comprar os títulos prefixados e vendê-los antes do vencimento. Bem, Guilherme, de Minas Gerais. Guilherme, satisfação, e é aluno do curso o Segredos da Independência, que é o novo curso que eu lancei há um tempo atrás, e que bom que você gostou. Tem muita, não sei se você terminou, Guilherme, a última aula eu faço toda uma leitura exatamente do que você está em dúvida. Eu ensino e ajudo vocês a ler o mercado, a economia, o cenário econômico, o movimento das taxas de juros, a estrutura termo da taxa de juros, que é a curva de juros, para identificar qual título tem um risco maior, tem um risco menor, que ele tem uma probabilidade de ter uma rentabilidade melhor, porque tem essa diferença, os títulos prefixados, pós-fixados, e as NTNs que tem as duas, tem a parte pré e a parte pós. Além de tudo, tem a NTN longa e a NTN B curta. Então, cada título desse é influenciado de uma forma, tem um impacto no preço dele, diferente em cada um deles, dada uma alteração na curva de juros futuros. Então, na aula final você vai ver, se você não chegou, você vai ter contato com tudo isso. Mas vamos lá, explicar para todo mundo a dúvida do Guilherme. A dúvida do Guilherme é, quando você lança um título, na realidade todos os títulos têm uma curva, e essa curva se altera constantemente. Dada as expectativas do mercado, e tudo influencia as expectativas do mercado, então a inflação, taxa de inflação, influencia a expectativa da taxa de juros, porque a taxa de juros é a ferramenta de política monetária que o Banco Central usa para controlar a inflação. Então, mudou as expectativas de inflação, vai mudar a curva de juros futura. Risco, taxa de juros tem a ver com risco, porque taxa de juros é o que o Estado está pagando nos seus títulos para pegar o nosso dinheiro. Então, ele fala, Guilherme, eu estou precisando de dinheiro emprestado, toma aqui um título, e eu quero o seu dinheiro. E aí, a remuneração que você vai cobrar, o preço que você vai cobrar nesse seu dinheiro, é a taxa de juros que ele está oferecendo. Então, se o risco do Estado aumenta, a gente viu agora, inclusive antes da aula eu tinha feito essa leitura, coincidentemente depois aconteceu isso mesmo, até eu estava falando das NTNBs, porque dado um aumento da expectativa de risco que o Estado vai oferecer, com esse gasto público, com esse déficit, que está chegando próximo aí já, o endividamento brasileiro está chegando próximo de um trilhão de reais, muito próximo do PIB, e com tendências, dado o cenário econômico ainda de recessão, uma exigência maior da presença do Estado agora, com esses auxílios, esses programas sociais para as classes menos favorecidas, é uma tendência de aumento ainda mais desse endividamento. O que você lê disso? O que o mercado lê disso? Que vai aumentar a dívida do Estado, a economia está ruim, então, assim como qualquer pessoa, qualquer empresa, o Estado também, cada vez que ele fica mais endividado, ele oferece um risco maior para o mercado. Ele oferecendo um risco maior, os investidores vão começar a cobrar uma taxa de juros maior para emprestar dinheiro para ele. Então, por isso, a gente viu uma alteração aí na curva de juros, principalmente na ponta mais longa, a curva fica um pouquinho mais inclinada, porque o mercado, os investidores começam a cobrar uma taxa de juros maior, não só no curto prazo, mas nos prazos mais longos. E toda vez que a oscilação da taxa de juros acontece, ela afeta o preço dos títulos públicos. Como eu sempre falo aqui, a taxa de juros, quando você vai calcular o preço, ela está lá no denominador. Então, sempre que o denominador sobe, o valor presente, que é o preço do título, cai. E sempre que o denominador cai, o valor presente sobe, que é o preço do título. Então, por isso que a gente vê nada, o mercado é linear, nem os ativos de renda fixa. Eles estão sempre oscilando. Está ok, Guilherme? Então, a taxa de juros, a curva não tem, ah, lançou o título, tem uma curva. Na realidade, é tão instantâneo que não tem aquela curva de juros no lançamento. Ela se altera constantemente. Se você abrir um broker aí com a negociação do DI Futuro, que é a expressão da curva de juros futuro, você vai ver que ele se movimenta ao longo do dia como qualquer outro ativo. A curva fica se alterando. Dadas as expectativas do mercado, está sempre mudando. E o mercado está sempre tentando precificar antes do que vai acontecer amanhã. Então, essa é a leitura, tá, Guilherme? Sua segunda dúvida é, estou vendo aí que pode ocorrer uma queda na taxa de juros e se eu tiver um título prefixado, eu posso ganhar dinheiro se eu vender antes do vencimento. É a lógica, né? Você comprou um título prefixado com a taxa de 2%. A taxa, lembra, está no denominador. Você pagou X reais. Se a taxa cair, o valor do seu título vai subir. Vai subir muito mais do que ele deveria subir dado o passar do tempo até chegar ao vencimento. Essa que é a lógica, tá? Então, quando você está com um título prefixado, quando a taxa cai, ela beneficia você. Então, a sua dúvida é, pode ocorrer mais quedas na taxa de juros? Pode. É difícil? Não é difícil, mas não tem muito espaço, né, Guilherme? A taxa de juros é 2%. Eu diria que a gente tem tudo que a gente chama assim de assimetria, né? Você tem uma assimetria de risco. Você comprar um título prefixado hoje, você tem muito mais desvantagens que vantagens, tá? É a tal da convexidade e da concavidade, né? Do Nassim Taleb. Então, se você comprar um título prefixado hoje, você tem muito mais a perder do que a ganhar. Você pode ganhar? Pode, mas a sua probabilidade é muito pequena, tá? Então, você está se expondo num ativo que você tem muito mais a perder do que a ganhar. Então, não sei se seria uma boa estratégia. Mas, se a taxa de juros cair, no curto prazo, você vai... E o mercado não estiver esperando, tá? Porque, como eu disse, o mercado precifica tudo antes. Então, se essa queda na taxa de juros já for esperada pelo mercado, isso já está no preço. O que vai acontecer é se o mercado não estiver esperando. E aí, vai cair, vai estar no preço, você vai ter uma oportunidade de ganho aí. Mas, diria que é a melhor estratégia. Como eu disse pra você lá na aula, eu fiz aquela leitura, dado o aumento de risco, né? Do Estado brasileiro. Os títulos mais longos, as NTNBs longas, tendem a ter uma volatilidade maior e você pode perder dinheiro porque ela tem uma parte pré. As NTNBs mais curtas, né? Até três anos, pode ser um bom título. Isso não é recomendação de investimento, tá? A gente está fazendo leituras. Então, uma NTNB curta até três anos, por quê? Porque essa curva de juros nos próximos três anos, ela não deve se alterar muito. Imagine que você está olhando a curva como se fosse um chicote. A ponta longa lá, ela vai ter uma volatilidade maior, dado o aumento de risco. Mas essa parte curta da curva, ela pode não oscilar tanto, por quê? A taxa de juros pode se alterar, pode subir, se aumentar o risco do país. Se aumentar o risco do país, isso vai refletir muito mais na ponta longa do que na parte curta. Como a NTNB paga IPCA mais juros, a parte de juros é a parte pré, se o juros subir, a parte pré está perdendo, tá? Mas a probabilidade de ela subir no curto prazo é muito menor do que no longo prazo. O formato da curva, tá, Guilherme? E a outra viés de subir da taxa de juros é se a inflação, a expectativa de inflação começar a subir. Nos próximos dois, três anos, não vejo, óbvio que pode ter uma alta na expectativa de inflação, mas a política monetária não vai, eu diria que ela, não vai ter um impacto tão grande nessa parte curta. Acho que é melhor você assistir a aula lá, que lá eu explico mais em detalhe, tá, Guilherme? Mas para quem está escutando, é essa leitura. Dado o cenário atual, uma NTNB longa é muito mais arriscada do que uma NTNB curta, tá? E títulos pré-fixados são muito, muito mais arriscados, porque a probabilidade da taxa, dependendo do vencimento, se você comprar, da taxa cair, é muito menor do que ela voltar a subir. Então, títulos pré-fixados não é uma boa pedida nesse momento. Tá ok, Guilherme? Espero ter te ajudado aí, te vejo lá no curso. Vamos à próxima? Boa noite, professor Cobori. Meu nome é Angrigo, falo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo trabalho que o senhor faz, divulgando seus conhecimentos de economia aí para todos. Muito obrigado. Minha dúvida é a seguinte, eu tenho visto aí nas últimas semanas notícias de que o Banco Central estaria disposto a transferir parte dos recursos obtidos com os lucros que as nossas reservas tiveram devido à valorização do dólar, transferir esses recursos para o Tesouro. Gostaria de saber se o senhor podia explicar para nós como é que funcionaria essa operação, se nós estaríamos então nesse caso abrindo mão de parte das nossas reservas, quais os riscos que isso poderia acarretar e também se caso ocorresse então no caso uma desvalorização do dólar, se isso não teria um efeito contrário que no caso aí o Tesouro teria que repassar recursos para o Banco Central. Enfim, seria essa a minha dúvida. Obrigado. Bem, Andrigo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, vamos lá. Isso aconteceu, na realidade, o Conselho Monetário Nacional já autorizou o Banco Central a passar esse lucro cambial para o Tesouro. São mais de 500 bilhões de reais que o Banco Central teve lucro. Então, para todo mundo entender, o que foi o lucro cambial? O Banco Central tem mais de 350 bilhões de dólares em reserva e do início do ano já tinha um acúmulo de lucro cambial, mas o maior lucro foi agora durante a crise. Por quê? Porque o real depreciou, o dólar apreciou. Então, como a reserva cambial está em dólar, o dólar agora vale muito mais em reais. Então, toda essa depreciação do câmbio foi um lucro cambial na reserva, na parte de reserva internacional do Banco Central, porque essa reserva está em dólar. E aí, acumulou, acho que, 520 bilhões, pouquinho mais, de 520 bilhões de reais em lucro cambial. E o Banco Central está passando esses 520 bilhões para o Tesouro para amortizar uma parte da dívida. O governo diz que vai, o Tesouro diz que vai amortizar, não é pegar esse dinheiro para gastar. Espero, o certo é ele pegar esse dinheiro para amortizar, porque aí tem o outro lado da crise, durante a crise, tem um problema de liquidez, do Tesouro não conseguir refinanciar ou rolar a dívida do Estado. E aí, esses 520 bilhões vai ajudar o Tesouro a dar essa liquidez na dívida do Estado, que ela encurtou, porque durante a crise ninguém mais, os títulos longos ficam mais arriscados, a tendência é o mercado começar a comprar os títulos um pouco mais curtos, como eu expliquei inclusive na pergunta anterior. E aí, isso significa que o Tesouro está vendendo mais títulos de curto prazo e ele está encurtando o perfil da dívida. E aí, ele começa a ter em algum momento problema, por quê? Porque como ele está encurtando, as dívidas vão vencendo, ele tem que rolar, ele tem que pagar aquela dívida que está vencendo, mas para pagar aquela dívida que está vencendo, ele tem que tomar mais dinheiro prestado, ele tem que emitir uma nova. Então, rolar é isso. Imagina, a pessoa física para pagar aquela dívida antiga. O Tesouro faz a mesma coisa, tem dinheiro para pagar a dívida, emite mais títulos, faz uma dívida nova para pagar a antiga. Então, começa a encurtar, começa a ter essa dificuldade de rolagem de dívida, então esses R$15 bilhões teoricamente estão indo lá ajudar, ajudar o Tesouro Nacional a administrar isso. Antes de 2019, que mudou um pouquinho, teve uma lei que mudou, mas basicamente é o seguinte, antes de 2019, antes dessa lei, o Banco Central deu lucro cambial, sempre falando aqui em lucro cambial, sobre as reservas. ele podia passar também para o Tesouro, mas geralmente ele acumulava aquilo, sei lá, numa conta de lucro cambial, porque quando ele desse prejuízo ele ia lá e cobria, com aquela prova, ou seja, aquele dinheiro estava ali sendo administrado pelo Banco Central, mas ele poderia também passar para o Tesouro. Agora, a lei agora, na realidade, está dizendo que ele passa o lucro para o Tesouro, mas a sua dúvida é o seguinte, se ele der um prejuízo, o Tesouro cobre? Cobre. Se ele der um prejuízo, o Tesouro tem que ir lá, emitir dívida, captar dinheiro e passar para o Banco Central, dessa forma aí. Então, lucro cambial, por quê? Porque a reserva está em dólar, o real depreciou, ou seja, o dólar valorizou muito e isso trouxe um lucro na reserva que o Banco Central tem em dólar e ele está repassando esse lucro para o Tesouro Nacional. Ok? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Boa tarde, professor. Aqui é o Rodrigo do Rio de Janeiro. Queria, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela qualidade do conteúdo do canal e indo direto ao ponto, em relação à minha pergunta, é uma dúvida que eu tenho sobre uma fala do Warren Buff onde ele diz o seguinte, quando se combina ignorância e alavancagem, se tem resultados bastante interessantes. Sinceramente, essa frase, quando eu aplico ela nos movimentos do mercado, ela não fica muito clara para mim. Então, eu queria que o senhor esmiuçasse para a gente e fizesse uma análise mais técnica de maneira que eu pudesse melhorar a minha compreensão. Mais uma vez, parabenizar e agradecer pelo excelente conteúdo. Boa tarde. Bem, Rodrigo do Rio de Janeiro, vamos lá. O Warren Buff tem várias frases, tem até livros de frases do Warren Buff mas deixa eu explicar, esse aí até com um pouquinho de ironia quando ele fala assim, dá resultados interessantes, dá resultados interessantes que ele está falando é catastróficos para a empresa que está alavancada. Então, a alavancagem é a alavancagem financeira. O que é a alavancagem financeira? Dívida. E por que uma empresa toma dívida e chama a alavancagem financeira? Porque o capital terceiros é mais barato, a dívida é mais barata do que o capital do acionista, o capital próprio. Então, ao injetar essa capital de terceiros, dívida, na estrutura de capital da empresa, ele está trazendo o que a gente chama de custo médio ponderado de capital para baixo. Então, sempre que ele tem uma estratégia financeira de se alavancar, óbvio que isso tem limite, por isso que a gente também tem a teoria da estrutura ótima de capital, que seria a proporção ideal entre capital próprio e de terceiros. Mas como ele toma capital de terceiros mais barato e injeta na estrutura de capital dele, vai sobrar mais para o acionista, porque ele vai dar, imagina, ele está dando o mesmo retorno, se ele tiver 100% de capital próprio, que todo aquele retorno vai para o capital próprio e vai ser o retorno que ele deu, sei lá, deu um retorno de 20%, vai 20% para o acionista. Quando ele toma o capital terceiro que é mais barato, ele, digamos, dá o mesmo resultado, aí ele vai remunerar o capital terceiro, se que é mais barato vai sobrar mais para o acionista. Essa é a lógica da estrutura de capital, de você administrar essa estrutura de capital. E você persegue essa estrutura ótima de capital através de alavancagem financeira. Alavancagem financeira é tomar dívida. E tem esse nome justamente pelo que eu expliquei, você está alavancando o resultado do acionista, por isso que chama alavancagem financeira, ou seja, alavancagem via dívida. O Warren Buffett, ele fala quando você combina ignorância e alavancagem dá resultados interessantes, ou seja, vai dar resultado ruim, faz bastante sentido e até é bem simples o entendimento, porque ele está dizendo o seguinte, quando a empresa faz uma ignorância de ficar tomando dívidas sem muito critério e até em momentos que não deveria tomar, ela vai ter uma série de dificuldades, muitas vezes até quebra a empresa. Que vai de encontro com aquele vídeo que eu gravei antes da crise, que ele chamava inclusive ações em termos de crise, que eu falava justamente sobre isso. Apesar de toda essa teoria que eu expliquei, naquela época que eu falei, apesar de acumular caixa e ser contra a teoria da estrutura ótima de capital, não faz muito sentido do seu ponto de vista dessa teoria você acumular caixa, porque é dinheiro que você está lá, dinheiro que tem o custo do capital próprio, lá do acionista, e teoricamente você acumula caixa para fazer frente aos seus níveis de endividamento, teoricamente o seu índice de liquidez você precisa melhorar ele, porque quanto mais dívidas você tem, menor vai ser o seu índice de liquidez, e as empresas mais sólidas, mais solventes têm um bom índice de liquidez, quer dizer o seguinte, tudo que eu tenho aqui de curto prazo, caixa, tudo que eu posso transformar em dinheiro em curto prazo, eu consigo pagar toda a minha dívida, então eu estou tranquilo, é isso que o índice de liquidez te mostra, e esse vídeo que eu falo antes é justamente, tem uma crise aí por acontecer, esse vídeo, acho que eu gravei em outubro do ano passado, já a gente já tinha uma expectativa que poderia vir uma crise, então vai comprar empresas, ações de empresas, compre ações de empresas que tem uma boa reserva de oxigênio, que eu fiz até a comparação lá com o Everest, quem escala as montanhas lá, então suporta as tempestades quem tem uma maior reserva de oxigênio, no caso nosso das empresas, suportam as crises as empresas que tem uma maior reserva de caixa, uma maior posição de caixa, ou seja, índices de liquidez que garantam que a empresa, mesmo que ela parar de receber aqui, ela tem dinheiro para pagar as dívidas. Se a empresa estiver perseguindo a sua estrutura ótica capital, com certeza ela vai ter um nível de alavancagem muito maior, e ela vai ter uma dificuldade muito maior diante de uma crise, essa é a lógica, então o Warren Buffett está dizendo, imagina que ele está, essa frase ele soltou agora, ou um pouquinho antes da crise, ele está falando isso, se você juntar a ignorância e a alavancagem financeira vai dar um resultado interessante, que veio a crise e o que deu? Quebrou a empresa, ela se alavancou num momento de repente que não poderia, ela deveria estar fazendo reservas de caixa, aumentando a sua posição de caixa para atravessar a crise. Está ok, Rodrigo? Essa é a explicação, espero ter te ajudado, vamos à próxima. Olá, professor José Cubori, meu nome é Luan, sou carioca, atualmente residindo em Manaus por motivos de trabalho. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao senhor por exportar gratuitamente conteúdos de extrema qualidade e relevância sobre os mercados financeiros. A minha pergunta é sobre um fragmento do livro Crash, do Alexandre Versigenasi, no que diz respeito a uma estratégia econômica de proteção de mercado local adotada pela China. Segundo o autor, o governo chinês adota uma política de desvalorização artificial do Yuan, como também a prática de compra de todo o excedente de dólar que entra no país. A informação presente no livro é que essa prática favorece o mecanismo de exportação de gêneros produzidos na China pelo fato da moeda local estar desvalorizada por conta da compra intensiva do dólar que acaba por si só formando uma das maiores reservas de dólar do mundo, tornando a China um caixa para os Estados Unidos e a União Europeia quando precisarem de dólar poderem optar por comprar dela. Assim, a China sustentaria com bastante eficiência o seu mercado. Gostaria de saber se há um nome específico para esse tipo de mecanismo e como é realizado de fato. Muito obrigado. Espero que eu tenha sido claro na minha pergunta. Forte abraço. Muito bem, Luan. Luan agora é um carioca manauara. Eu morei em Manaus, tá Luan? Eu gosto muito dessa cidade e passo aí todo ano para ir pescar. Vamos lá. A reserva da China é a maior, tem mais de 3 trilhões de dólares. Então, pegando esse finalzinho da sua pergunta, antes que eu me esqueça, esse negócio de ser o caixa em dólar para os Estados Unidos não faz sentido, até porque quem imprime dólar é os Estados Unidos, porque ele compraria dólar da China se ele tem uma máquina de imprimir esse dinheiro. Então, não faz sentido. O que faz sentido quando você falou de proteção de mercado é porque uma política cambial influencia no seu mercado. Então, em alguns episódios aqui eu acho que falei um pouquinho sobre isso. Um país que tem muita exportação é vantagem para ele que a sua moeda seja depreciada. Por quê? Porque o seu produto fica mais barato lá fora. Isso? Então, imagine. A China é o maior exportador do mundo. Ela exporta para o mundo inteiro. Então, para ela é interessante que a moeda dela seja desvalorizada e o dólar seja forte frente ao yuan, que é a moeda chinesa. Por quê? Porque os produtos chineses vão ficar mais baratos lá fora. Então, só dar um exemplo aqui. Vamos imaginar o Brasil. Aqui é a mesma coisa, tá? Porque às vezes as pessoas ficam confusas quando estão escutando isso. Então, imagine que esse telefone não seja o iPhone, não seja americano, seja um telefone brasileiro. Eu sou uma empresa que exporta esse telefone. E esse telefone, sei lá, custa... Vamos botar de 1 para 5, né? Como se a taxa de câmbio hoje fosse 5, tá? 5 reais para 1 dólar. Então, imagine que esse celular custe 500 reais. Se ele custa 500 reais, vou exportar lá fora, ele vai custar, a uma taxa de câmbio de 5, ele vai custar 100 dólares lá fora. Não é isso? Aí, agora imagine que o real se depreciou, como aconteceu agora. agora é 6. Agora é 6 reais 1 dólar. O telefone meu continua custando 500 reais. Só que agora ele vai ficar mais barato em dólar. Quando você fizer a conversão, vai precisar de menos dólares para comprar o mesmo telefone. Por quê? 100 dólares vale 600. E o meu telefone continua custando 500. E aí, esse telefone vai ficar mais barato no resto do mundo, em dólar. E aí, como eu sou uma empresa exportadora, eu vou ficar mais competitivo porque o meu produto ficou mais barato. E eu vou vender mais. Então, os países que exportam muito têm essa política. A China, é óbvio que lá não é bem uma democracia. E eles determinam ali, a mão de ferro, qual vai ser a taxa de câmbio. Eles têm uma reserva, a maior reserva do mundo. Essa reserva serve para isso, para ele ficar controlando o preço do dólar. Apesar de que, teoricamente, como uma ditadura, ele vai determinar o dólar que ele quiser. Mas, em movimentos de mercado, ele tem uma reserva de mais de 3 trilhões de dólares. Ele pode manter a taxa de câmbio onde ele quer. Então, o Yuan é muito depreciado frente ao dólar justamente porque a China exporta para o mundo inteiro e ela quer ser competitiva no mundo inteiro. Por isso, ela mantém o Yuan desvalorizado para ela ficar vendendo muito mais produtos para o resto do mundo. Inclusive, de vez em quando, nessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, eles falam isso, que a China mantém a taxa de câmbio desvalorizada e prejudica os outros países porque ela fica mais competitiva e vende muito mais para o resto do mundo. esse negócio sempre vem à tona. Mas a lógica é essa. Todos os países que se desenvolveram industrialmente e todo país para ser forte tem que ter uma indústria forte, esses países exportaram muito e mantiveram a sua taxa de câmbio baixa. Um grande exemplo é depois da Segunda Guerra Mundial que eu acho que até já comentei aqui que aí todos os países se juntaram, os aliados ali que venceram a guerra e eles queriam que a Alemanha que foi derrotada e o Japão que foi derrotado que os países fossem reconstruídos rapidamente porque depois de uma guerra o país fica destruído e eles fossem reconstruídos e fossem economicamente fortes porque haja vista a experiência de querer matar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial depois da Primeira Guerra Mundial foi o que propiciou a ascensão do Hitler. A Alemanha num caos econômico hiperinflação e geralmente nesses ambientes os populistas eles têm muito mais visibilidade ganham muito mais poder com a sua retórica foi o que propiciou a Alemanha perdeu a Primeira Guerra o mundo resolveu está quase morrendo acaba de pisar no pescoço dele e mata e aí entrou nesse caos econômico e inflação e o Hitler veio como se fosse a salvação da pátria foi isso que propiciou a ascensão do Hitler. Então depois da Segunda Guerra Mundial o mundo já pensando nisso falou assim não a Alemanha perdeu a guerra de novo e o Japão perdeu a guerra não é sensato a gente querer matar eles na realidade vamos reconstruir esse país economicamente que sob o ponto de vista da paz é muito melhor e aí como um acordo conhecido como Bretton Woods esses países deixaram com que a Alemanha e o Japão tivessem a sua moeda depreciada frente às outras moedas no mundo ou seja isso propiciou que os produtos japoneses e alemães ficassem mais baratos e eles conseguissem vender muito mais e crescer economicamente isso que propiciou o crescimento da indústria japonesa e da indústria alemã hoje o país industrialmente mais forte na Europa é a Alemanha e antes da ascensão da China a nação com a indústria mais forte era o Japão tanto que o Japão era a segunda maior economia do mundo hoje é a China e o que está propiciando esse crescimento industrial da China é a taxa de câmbio depreciada então tem várias nuances aí mas essa é a explicação Talon espero ter te ajudado aí sucesso em Manaus vamos à próxima boa noite José Cubori parabéns pelo excelente trabalho eu me chamo Fabiano sou da cidade de Itapeva interior de São Paulo eu tenho uma dúvida a respeito do FGC digamos que eu invista numa empresa e por algum motivo invista numa empresa na modalidade ações ou fundos e por algum motivo ela venha a ser insolvente ficar insolvente o fundo garantidor de crédito ele me garante X mil reais por CPF correto a minha dúvida é de onde o fundo garantidor de crédito pega esse dinheiro ele tem um lastro com o meu dinheiro vai parte para o fundo garantidor de crédito como funciona esse pagamento que o fundo me garante de onde ele tira esse dinheiro bem Fabiano de Itapeva interior de São Paulo obrigado pela participação Fabiano vamos lá o FGC o fundo garantidor de crédito ele foi criado justamente para garantir os créditos das instituições financeiras que são associados ao FGC então ele é um fundo foi criado e quem que injeta dinheiro nesse fundo as próprias instituições que emitem esses títulos que são protegidos por ele então simplificando você comprou um CDB do Itaú toda vez que o Itaú vende um CDB ele recolhe se não me engano é 0,01% então você comprou então você comprou um CDB do Itaú ele recolhe 0,01% nesse fundo então esse fundo está sendo constantemente é só você pegar o volume de crédito que é emitido pelas instituições financeiras tirar 0,01 é o dinheiro que está indo para o FGC então o FGC vai cada vez criando um colchão cada vez maior para que serve isso aqui justamente é para ele garantir que sei lá se o Itaú quebrar aquele CDB que ele emitiu que está coberto pelo FGC o FGC vai lá e te paga no limite você vai perder rentabilidade que vai demorar um tempinho para você receber mas o seu principal você vai receber então o fundo garantidor de crédito é abastecido com dinheiro das próprias instituições e é calculado um pequeno percentual sobre todos os títulos que são cobertos previstos essa cobertura pelo FGC essas instituições que pagam esse percentual e vai injetando nesse fundo então esse fundo tem digamos uma reserva gigantesca para poder cobrir isso aí e por que os bancos fazem isso? por que foi criado? porque para o banco ficar mais fácil ele vender se ele vender um papel que é coberto pelo FGC é muito mais fácil ele vender se ele não fosse coberto então é um mecanismo que as próprias instituições financeiras criaram para conseguir uma maior liquidez na emissão de dívida das instituições um CDB é uma dívida do banco com você que é o investidor tá joia? essa é a explicação vamos à próxima? Olá professor Cobori primeiramente muito obrigado pelos seus ensinamentos tem ajudado muitos brasileiros a atingir a independência financeira minha dúvida aqui é a Sérgio Porto Alegre minha dúvida é sobre ações Tagalong ON, PN é um assunto que já é bem tratado mas não exatamente dessa forma que eu vou lhe perguntar digamos que a ação ON custe 25 e a PN 20 porque não tem Tagalong nesse exemplo chegou até uma empresa que assumiu o controle e vai dar 30 para os controladores automaticamente vou poder vender as ONs por 30 também porque tem o Tagalong mas o que acontece com a PN que estava cotada a 20 na prática porque a empresa que assumiu o controle também não vai ter que fazer uma oferta para essas PNs então provavelmente a oferta vai ser mais ou menos o preço de mercado porque senão ninguém vai querer entrar então na verdade não se perde dinheiro por não ter o Tagalong se deixa de ganhar em caso de alienação de controle por que existe essa paranoia na internet que a ação sem Tagalong existe uma certa paranoia e também no caso de Opa a empresa que quer assumir o controle ela tem que fazer alguma oferta para as PNs ela é obrigada ou só deve fazer oferta para a ON e se eu quiser continuar com a PN eu posso ficar recebendo os dividendos como é que fica essa questão na prática professor muito obrigado bem parte do seu nome eu não entendi eu entendi que é Cell você é de Porto Alegre mas eu entendi que é Cell vamos lá se não for você me desculpe na verdade você teve uma incoerência você está falando que ele tem que comprar sua PN não se a ação não tem Tagalong ele não tem que comprar sua PN então voltando a esse assunto a gente já citou várias vezes aqui no canal para todo mundo ficar na mesma página uma ação ON uma ordinária ON é ordinária nominativa PN é preferencial nominativa já está dizendo que a empresa tem duas classes de ações ela está no nível de governança corporativa abaixo quem está lá no novo mercado que é o nível máximo de governança corporativa precisa ter só uma classe de ações então essas empresas que estão lá no novo mercado só tem ON por que chama nível máximo de governança corporativa porque está dizendo que os investidores para eles são todos iguais todos os acionistas para eles são iguais e são só tem um tipo de ação quando eu tenho uma empresa que tenho duas ações eu já estou dizendo no mercado o seguinte eu tenho duas classes de acionistas um aqui para mim é melhor porque ele tem poder de controle ele tem que vir aqui ele que vota ou seja ele que manda na empresa os detentores de ações preferenciais nominativas as PNs eles não mandam na empresa eu não preciso dele para decidir nada então a empresa está sinalizando o seguinte eu tenho duas classes de investidores duas classes de acionistas sendo que eu trato melhor uma classe porque me interessa porque eu tenho controle na empresa outra classe se eu quiser tratar bem eu trato se não quiser não vai me afetar muito e aí essa empresa para conseguir uma escala melhor um nível melhor de governança corporativa o que ela faz ela tenta aproximar os direitos dessas ações então por que a PN costuma ficar relegada digamos e já teve vários exemplos eu já citei alguns aqui de empresas que não tinham tag along o caso famoso foi da Brasil Telecom quando os controladores começaram a brigar para tomar o controle da empresa então era o Citibank a TIM e o Fundo Opportunity e eles ficaram brigando como não tinha tag along as ações ON ficaram mais cobiçadas porque eles queriam comprar o controle elas começaram a se valorizar e a PN simplesmente ficou esquecida então Kessel qual que é a lógica do que você está falando se eu quiser comprar o controle eu não preciso comprar a PN se não tiver tag along se tiver tag along eu sou obrigado a comprar e aí vai ter estabelecido ali uma relação de valor então digamos o tag along é de 80% o que que essa cláusula de tag along está dizendo está dizendo para o mercado o seguinte quem quiser comprar o controle da empresa ele vai ter que comprar todas as ações preferenciais que quiserem entrar na operação por 80% do valor então se eu estou pagando 10 reais aqui na ON todo mundo tiver preferencial quiser entrar na operação eu sou obrigado a comprar eu vou aceitar todo mundo sou obrigado a comprar e vou ter que pagar 8 reais na ação dele tá então o que que acontece como tem essa relação de valor se a ON começar a valorizar a PN vai valorizar na proporção de 80% então aí ele vai estar não vai estar lá no novo mercado mas vai estar lá no nível logo abaixo de governança corporativa porque ele está dizendo que apesar de ter duas classes de ações duas classes de acionistas ele tenta tratar os dois de forma igual vai ter uma relação de valor mas tem uma importância também porque agora todo mundo quiser comprar o controle vai ter que colocar na continha dele que ele vai ter que comprar as PNs no seu exemplo não se não tem tag along se eu quero comprar o controle eu não preciso comprar as PNs eu preciso comprar só as ON então as ON tem uma tendência de valorizar muito mais e as PNs não mas tem a lógica que você falou também tá mas eu não quero entrar na operação você continua acionista com a PN e vai continuar recebendo dividendos só que você tem que lembrar que o dividendos ele tem uma relação com o valor da ação se a sua ação não valorizar você vai continuar recebendo os dividendos mas de uma ação que não valoriza então você vai ter só uma fonte de rentabilidade porque eu sempre comparo com o imóvel se você comprou um imóvel qual a forma você tem que ganhar dinheiro com o imóvel se o imóvel se valorizar e os aluguéis que você vai ter do imóvel a ação mesma coisa você tem duas fontes de rendimento o ganho de capital se a ação valorizar e os dividendos que você está recebendo se ela não tiver tag along muito provavelmente você vai continuar com a sua fonte de recebimento e de rendimento via dividendos mas sem muita esperança de repente num ganho de capital em teoria as PNs podem também se valorizar dado o resultado da empresa sem nada a ver com a aquisição ou não de controle tá joia? e você falou a OPA se a empresa fizer uma OPA a OPA é uma oferta pública de aquisição a empresa recomprando as ações dela se ela estiver fazendo a OPA como você falou pra comprar controle ela também não precisa comprar as PNs tá? essa é a lógica ok? espero ter te ajudado vamos à próxima agora em texto vamos lá professor Cobori boa tarde meu nome é André resido em Jaraguá do Sul Santa Catarina possui CEA estou me preparando para o CFA muitos conhecidos aqui e até do exterior tem dificuldade em entender convexidade e concavidade o senhor poderia nos dar uma ajuda com alguma explicação poderia dar algum exemplo prático obrigado pelo conteúdo André vamos lá primeiro né parabéns você já tem uma certificação e está indo atrás de outra o CFA é muito muito importante inclusive um grande amigo meu que era também professor do BMEC que é o presidente do CFA Institute deixa eu te explicar vamos lá convexidade e concavidade em economia e finanças tem várias teorias de convexidade e concavidade tá? então eu não sei de qual você está falando eu acredito que provavelmente seja você está falando de assimetria de riscos do que ficou famoso aí com o Nassim Taleb Nassim Taleb que fala muito de convexidade e concavidade mas tem outras em microeconomia tem esses conceitos também na teoria do consumidor quando a gente fala de títulos inclusive no curso que eu dou falo sobre títulos de renda fixa de encontrar a duration dos títulos você acaba depois fazendo a convexidade também porque quando você acha a duration ela é uma reta linear e a gente sabe que por isso chama convexidade tem uma curva convexa que vai mostrando que quanto mais distante do ponto que você está olhando ele vai aumentando o erro tem uns cálculos doidos matemáticos que a gente faz para encontrar via expansão de Taylor esse erro mas são assuntos mais complexos então eu imagino se não for você depois manda a pergunta de novo mas eu imagino se você esteja falando de convexidade e concavidade sob o ponto de vista da teoria do Nassim Taleb então para todo mundo entender uma curva convexa imagina uma curva convexa é um sorrisinho e uma curva côncava é um tristinho só para vocês visualizarem então você imagina o gráfico de qualquer ativo quando ele fala concavidade então vamos imaginar estou vendo o gráfico vou pegar o exemplo que eu dei agora há pouco eu acho até que falei de alguma coisa de assimetria de risco uma pergunta aqui que fizeram de título de renda fixa pré-fixado foi isso mesmo então até no exemplo porque eu dei há pouco para o ouvinte sobre a queda da taxa de juros se compra um título pré-fixado ou não só vou inverter aqui porque quando eu estou falando em queda taxa de juros seria a convexidade como eu estou falando do preço do título o risco está no preço do título eu estou falando em concavidade só para vocês entenderem como a relação é inversa toda vez que a taxa de juros cai o preço do título sobe toda vez que a taxa de juros cai o preço do título sobe então você imagina a curva de juros está chegando num limite de queda já está em 2% não tem muito mais para onde cair pode até cair? pode então a taxa de juros veio caindo lá de 14,25% veio caindo então a taxa de juros imagina a curva de juros ela veio caindo mas a curva do preço do título foi subindo que é inverso então o título foi se valorizando muita gente ganhou dinheiro com título pré-fixado então o preço do título está chegando perto do que a gente chama de uma concavidade porque a taxa de juros aqui não tem muito mais espaço para cair lógico se ele não tem muito mais espaço para cair o preço do título não tem muito mais espaço para subir então o outro que mandou essa dúvida falou eu posso comprar um título pré-fixado aqui e se cair a taxa de juros eu vou ganhar dinheiro se cair você vai ganhar dinheiro só que você tem que lembrar que ele está aqui nessa teoria que eu estou te explicando perto da concavidade você imagina o gráfico do título o preço vem subindo está chegando lá no limite porque não tem mais para onde a taxa de juros cair então ele está em uma simetria de risco que eu estou dizendo você tem muito mais a perder do que a ganhar se você comprar esse título que é a concavidade então a concavidade é uma simetria de risco e na concavidade você tem muito mais a perder do que a ganhar você tem muito mais potenciais desvantagens do que potenciais vantagens então no mercado financeiro seria eu tenho muito mais a perder do que a ganhar quando estou perto da concavidade a recomendação não compre e a convexidade é o inverso então você imagine agora que aí a taxa de juros começou a subir em algum momento ela está lá no alto imagina chega lá na época lá que estava 14% aí está em 14% ninguém está vendo mais espaço da taxa subir o preço do título está prefixado como a taxa subiu caiu aí esse momento é inverso como o preço do título caiu muito e você não está vendo muito espaço da taxa de juros subir então se a taxa de juros começar a cair esse negócio vai se inverter então ele vai estar perto de um fundo aí o preço caiu agora ele está perto de uma convexidade ele tem uma tendência de voltar a subir então nesse momento da convexidade você tem muito mais a ganhar do que a perder você tem também uma assimetria de riscos então se você comprar esse título nesse momento a teoria está te dizendo que provavelmente você ganha dinheiro com uma probabilidade muito maior do que perder nesse momento aqui o final da alta da taxa de juros vai ser o final da queda do preço do título você vai estar exposto a uma curva convexa se você imaginar um grafo na curva convexa então na convexidade você tem muito mais a ganhar do que a perder então se fosse resumir é isso na concavidade eu tenho muito mais a perder do que a ganhar na convexidade eu tenho muito mais a ganhar do que a perder teoricamente é o que a gente chama de assimetria de riscos tá joia? espero ter te ajudado e que realmente essa era essa a sua dúvida André vamos à próxima olha quem veio participar da AICA vamos aqui mais uma de texto professor bom dia meu nome é Henrique e moro na cidade de São Paulo minha dúvida é referente às securitizadoras estava lendo sobre CRIs e vi que a diferença entre elas e as LCIs é que os títulos do primeiro são emitidos pelas securitizadoras minha dúvida é como e por quem esses títulos são emitidos qualquer pessoa pode contratar as securitizadoras corretoras construtoras etc qual a vantagem das CRIs em relação às LCIs muito obrigado e parabéns pelo canal o melhor conteúdo do Youtube espero pela próxima temporada da fábula do Estado da Ilha legal Henrique vamos lá Henrique o Henrique falou da fábula porque a fábula acabou essa semana o décimo episódio da segunda temporada então quem não assistiu já temos aí duas temporadas da fábula do Estado da Ilha onde eu conto aí uma uma historinha de uma ilha para explicar conceito de economia e agora conceito de finanças nessa segunda temporada então vamos lá securitizadora securitizadora que emite as CRIs LCIs são emitidos pelos bancos o que é uma securitizadora o nome securitizadora vem de Securities Securities são valores mobiliários tanto que o famoso livro lá do Benjamin Graham é Securities Análise Análise de Ações seria mas Securities tem o tem o o significado de valores mobiliários então o que faz uma securitizadora uma securitizadora pega uma carteira de crédito e transforma num valor mobiliário ou seja num papel num ativo financeiro então a securitizadora faz isso Henrique ela agora pode contratar pode todo mundo que tem uma carteira de crédito você está imagino que pela sua pergunta é do setor imobiliário então geralmente alguém que está no setor imobiliário uma construtora você falou uma corretora ela tem uma carteira de crédito ou seja imagina a construtora ela vendeu os imóveis todos na planta e elas fazem isso a securitizadora faz a grande maioria das operações com o mercado imobiliário tem até amigos que tem securitizadoras na época que a gente tocava uma empresa de M&A tinha uma outra turma de amigos que tocava algumas securitizadoras fundaram e tocavam então geralmente essas operações são feitas no mercado imobiliário então só para exemplificar tem lá uma construtora você tem uma construtora você vendeu lá vários apartamentos lá na planta você ainda vai construir o prédio então tem esse negócio de você vender na planta você não entregou até você entregar o imóvel aquela pessoa que comprou ela tem um fluxo de pagamentos que ela vai ter que pagar o imóvel ela comprou na planta vai ter que continuar pagando até quitar esse imóvel mas você não entregou ainda o imóvel você está construindo então as construtoras geralmente pegam essa carteira você comprou o imóvel lá as pessoas compraram então tem um fluxo de dívida de pagamento ela pega essa carteira de crédito e vai lá e adianta o dinheiro porque ele precisa continuar tocando a obra não é isso? então ela pega essa carteira de crédito vai numa securitizadora e fala aqui toma aqui vamos fazer um papel que eu quero captar eu tenho um fluxo de pagamentos aqui e eu quero antecipar então o que o investidor que compra uma CRI na outra ponta está fazendo? está antecipando o dinheiro da construtora estou simplificando o processo porque a securitizadora vai transformar essa carteira de crédito num valor imobiliário e o investidor que comprar esse valor imobiliário que no caso é uma CRI uma CRI tanto que tem o nome de certificado de recebíveis imobiliários então o investidor que comprou tem o certificado de receber esse fluxo da construtora e aí vai comprar esse papel esse dinheiro na realidade ele está antecipando para a construtora então o que é um investimento em ativos de renda fixa tanto faz o que a gente está explicando na CRI você está comprando um papel você está trocando um fluxo de caixa hoje por um fluxo de caixa amanhã então você tem dinheiro guardado você quer investir você está comprando aquele ativo então você está pegando um fluxo seu que é óbvio o dinheiro hoje e está comprando um papel que vai te dar direito a um fluxo de caixa amanhã e óbvio está negociada em uma taxa de juros no rendimento então a securitizadora faz isso construtoras qualquer empresa que tem uma carteira de crédito consegue com a ajuda de uma securitizadora transformar isso em um valor mobiliário mas tem toda a burocracia análise de risco um monte de coisa de garantias tem uma série de regras mas só para você entender uma securitizadora emite uma CRI ela é uma empresa que transforma carteiras de crédito em valores mobiliários é diferente da LCI lembrando que a CRI ela não tem a cobertura do fundo garantidor de crédito e ela é só para investidores qualificados investidor qualificado é porque o mercado a CVM entende que a pessoa que vai comprar uma CRI tem que ter um certo conhecimento e a régua que eles usam é que um investidor qualificado que é aquele que tem mais de um milhão investido uma pessoa que tem mais de um milhão ele tem algum conhecimento no mercado para saber avaliar uma CRI tá ok? essa é a explicação Henrique pessoal vamos chegando ao fim de mais um episódio espero que vocês tenham gostado perguntas em áudio e texto para o whatsapp 61981170005 é sempre em ambientes silenciosos e tentar fazer a pergunta entre 40 segundos e 1 minuto tá joia? um forte abraço e até o próximo episódio você ouviu mais um episódio de JKCast o podcast de economia finanças e investimentos com José Cobori 4172 o podcast de economia osame e aí rar 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 Obrigado.